Nosso quadro Saúde com dica com o Dr. João Simão. Dr. João, tem dica especial aí pro Natal? A gente vai pra piscina, vai fazer bebidas, vai comemorar debaixo do sol. Qual é a dica? A nossa dica de hoje é, você fez lá a sua caipirinha com limão, temperou uma salada, lave imediatamente a mão com detergente, muito bem lavada, não deixe passar nem um segundo, porque se limão em contato com sua pele, se você pega sol, você queima sua pele. Então é muito comum nessa época do ano pegarmos queimaduras por limão, nós chamamos de fitofotodermatite, que são essas plantas ou sucos cítricos que entram em contato com a pele e são ativados pelo sol. Então muito cuidado nessa época do ano, principalmente com limão e a nossa cultura de usar limão na alimentação e na bebida. É isso aí, é só ter cuidado né Dr. João, não precisa deixar de tomar, a caipirinha, a limonada, fazer o drink, é só cuidar. Querido, um feliz Natal pra você, muita paz, muita luz. Pra você que é essa pessoa tão especial, tão maravilhosa, obrigada por todo esse ano juntos aqui com a gente. Um Natal cheio de luz pra você que já é muita luz. Um beijo grande, feliz Natal. Desejo a todos um ótimo Natal, um santo Natal, independente da sua crença. Essa época do ano é uma época de nos juntarmos, de reunirmos as nossas famílias e ficarmos ali em paz um tempo nesse ano tão difícil e que as nossas orações nos ajudem a nos tornarmos pessoas melhores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.